O Lawrence and the Machine ganhou completamente a plateia inteira. Tava igual criança no pau da glória. E não é boba nem nada, deixou o ritmo pro final. E segurou ali, aí fez esse climão no final e soltou o refrão poderoso. Você viu o resultado, a gente vibrou aqui. E a gente vai vibrar mais ainda, porque tem mais Rock in Rio 2013 chegando aí na sua TV. Tô no Rock? Tô na Globo. Rock in Rio, oferecimento Fox, o carro oficial do Rock. Copenhague em 5 novas versões de La Jotinha, inéditas e irresistíveis. Frutis vitaminados, cabelos saudáveis, da raiz às pontas. Itaú, a música muda o seu mundo. Heineken é você, na cidade do Rock. Petraident, restarte-se. Tentando de tudo para ter cabelos mais saudáveis, esquece. Chegaram os novos vitaminados de Frutis e já vem com uma dose extra de vitaminas. Uma nova geração de tratamento. Transformação espetacular. Cabelos mais saudáveis da raiz às pontas. As vitaminas certas para até 10 vezes mais força. E quatro vezes mais brilho. Cabelos mais saudáveis da raiz às pontas. Só com os novos vitaminados de Frutis. Carnê. Se eu puder mudar o mundo Seria a sombra no seu universo Você acha que minha amado é realmente algo bom Baby, se eu puder mudar o mundo Baby, se eu puder mudar o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Lá Jotinhas, agora em 5 versões inéditas e irresistíveis. Experimente. Melhor que uma, só 5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ele encontrou o amor nos braços de Amelia, uma humilde operária. Eu me guardei até agora pro amor da minha vida. Você. E Ernest vai usar o seu poder para acabar com esse romance. O senhor é um canalho. E saiba que essa sua teimosia, ele irá custar muito caro. Já já ele vai cair em si e vai ver que você não é mulher pra vida dele. Nesta segunda estreia, de Duca Rashid e Thelma Guedes, Joia Rara, a sua nova novela das 6. Agora a vez dos gigantes do rock nacional. Eles assumiram o palco principal. Dinho, Flávio, Fê e Ives mostraram porque o Capital Inicial é uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos. Hora de a gente curtir o show do Capital Inicial. A CIDADE NO BRASIL